Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, pessoal, eu tenho aqui hoje, vou mostrar para vocês aqui um creme maravilhoso, pessoal. Olha só, esse creme aqui, gente, ele não é caro, pessoal, ele é barato, pode ver a 500ml, ele é de camomila e erva doce. Ele enfirma a pele, pessoal, é uma coisa maravilhosa, é colágeno, esse loção é hidratado, tratamento, é para... O pessoal tem pele seca, todos os tipos de pele, tá, gente? Esse creme eu só estou apresentando para vocês, esse creme aqui, gente, ó, ele é maravilhoso, pessoal. E eu comprei esse creme aqui, ele não foi caro, tá, gente? Ele é baratinho e para usar aí no dia a dia, tá, gente? Desodorante, é maravilhoso, tá? Aí eu vou apresentar para vocês aqui, pessoal, se vocês aí estiverem afim de ter um creme, né, para pele, hidratação, é delicado, olha que maravilha, para o corpo. Para vocês que querem uma pele bonita, eu apresento aqui para vocês, olha essa maravilha desse creme extraordinário. Pessoal, eu não vou ler tudo aqui para vocês aqui, mas se vocês for comprar, vocês podem ver aqui, né? É maravilhoso, pessoal, esse creme é de erva doce e camomila. E também, pessoal, tem outra aqui, ó, mostrando para vocês, eu não posso te deixar de mostrar para vocês, né, gente? Tem pessoa que trabalha aí, trabalha, né? Pega bastante poluição e quer chegar em casa, tomar um banho e aplicar um creme bem suave, maravilhoso. Pessoal, sai aqui, gente. É a rosa mosqueta, pessoal. Essa rosa mosqueta é maravilhosa. Olha, se vocês comprar aí, vocês vão ver, adquirir. É um perfume, pessoal, mais um perfume maravilhoso. Então, tenho essa loção, tá, gente? Essa loção aqui, ó. Pera aí, pessoal, minha mão está tremendo porque eu estou gravando com uma mão só, tá, gente? Então, pessoal, essa loção, ela é também de colagem, pessoal. Ela deixa a pele firme e bem perfumada para vocês que aí acabam de tomar banho, chegar no trabalho, relaxar, para dormir e aplicar esse creme aqui, essa loção bem perfumada na pele, gente. Ela é leve. Ela é uma coisa maravilhosa, gente. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha só aqui. Aqui, como eu estou gravando com a mão, não tem como, né, gente? Mas passar aqui, vocês veem que ela é bem cremosa, gente. Bem cremosinha. Olha só, bem cremosa. Olha para vocês verem. Fica super brilhando. Cremosa, muito cremosa, pessoal. Uma coisa extraordinária. Esse aqui, loção e rosa mosquita. Hum, cheirinho gostoso de rosa. Pessoal, o cheiro dele é mais quando você pegar uma rosa e cheirar. Aquele cheiro delicioso, pessoal. Estou mostrando para vocês aqui. Ah, tá. Deixa eu mostrar para vocês que abri o outro, que eu não abri, né, gente? Que é o que eu de... Aqui, eu até puxei, pessoal, que quando chegou, eu puxei de força e acabei arrancando a tampinha. É rebeldia, né? Então, pessoal, é só. Como ele é cremoso também. É uma pena, pessoal, que eu não estou com o tripé. Ficou lá em cima na minha cozinha. Mas vocês podem ver, ó, que ele é super cremoso também. Olha a maravilha que é esse creme de pele, essa loção. Viu, gente? Aí vocês podem adquirir aí, pessoal. Olha. Aí, se vocês quiserem saber aonde eu comprei, eu não sei se vocês vão querer saber. Mas se vocês querem saber, pessoal, deixa aí no comentário. Eu vou falar para vocês aonde eu fui que eu adquiri esse super creme. Super loção maravilhosa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Não podia deixar, gente, de... Partilhar com vocês, né? Essa maravilha. Porque muita gente sabe que creme que é bom e tal. Mas aqui, para vocês, maravilhoso. É esse creme aqui. Eu gostei desse. Mas esse aqui, pessoal, foi mais ainda porque é muito perfumado. É uma coisa incrível. Incrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí, pessoal, o like de vocês, gente, tá? Inscreva-se no canal, se vocês não são inscritos. Ative o sininho de notificação. Compartilhe também, pessoal, aí, tá? Pergunta a gente que não sabe que tipo de creme que deve usar e tal. Aí, com vocês, comprar, vocês lê aqui. Porque eu não tenho leitura, tá, gente? Para me explicar direitinho para vocês. Mas vale a pena, tá? Então, ficando por aqui, até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.